Olá pessoal, como vocês podem ver, hoje estou em casa de cara lavada sem nenhum cenário e estou prestes a partilhar convosco uma receita super rápida e super prática para cuidar da pele. Então, estou aqui a gravar, mostrar que estou mesmo de cara lavada e é para poder colocar a receita, não para ver os resultados instantaneamente, mas só para poderem ter ideia de como é que vai ficar no meu rosto. Então, vamos para a receita. Então, como ingredientes, temos um ovo e amido de milho, que é mais conhecido por maisena. Então, para fazer esta máscara facial, vamos usar apenas a parte da clara do ovo. Vou partir este ovo, espero que ele não me traia, para tirar apenas a parte da clara, assim que este ser. Então, vou procurar aqui furar simplesmente, para que possa aproveitar a clara do ovo e excluir a parte da gema. Uhul! Conseguimos! Conseguimos! Então, já saiu toda a clara do ovo e ficou aqui a gema, que para esta receita, no caso, não terá alternidade. Então, vamos deixar aqui do lado, não sei se conseguem ver, aqui a clara, quer dizer, simplesmente a clara do ovo. Vou tirar aqui estes restos, para não aleijar o resto. Estes são os restos de quando furar o ovo, porque se eu partisse, seria difícil separar a gema. Tenho sempre essa dificuldade de separar a gema da clara. Então, já está. Já temos aqui a clara do ovo. Vamos adicionar uma colher apenas, uma colher de chá deste amido de milho, bem branquinho. Como podem ver, está aqui. E vamos misturar. Vamos misturar. Até que fique. Vou virar aqui a câmera. Então, vamos aqui misturar esta clara juntamente com a gema. Não a gema! Esta clara e o amido de milho. Não sei o que que tenha em mente, que toda hora estou a falar de gema, mas não é gema. É a parte clara. Então, a mistura já está aqui, já está homogênea. E já está pronto para podermos aplicar. E vamos a isso. Bom, então, a nossa máscara já está pronta. Vou aqui aplicar em direto. Vou só prender bem os cabelos para não serem manchados com esta máscara. Isto é melhor que aquela cirurgia plástica. Vocês vão ver como é que isto vai ficar. Acho que eu vou ficar um monstro, gente. Então, uma coisa é importante aplicar e deixar esta parte debaixo dos olhos. que é uma pele muito excessiva do rosto, senão vai danificar a parte onde costumam ficar as olheiras e tal. Então, não precisamos esticar. Esta receita serve para esticar o rosto e deixar a pele mais suave. Ela ajuda a remover rugas, para quem tem rugas, ou prevenir o aparecimento de marcas de expressão. Qualquer tipo de marca de expressão, que isso não tem nada a ver com a idade. Basta ser um ser humano. Ai, gente. Então, acho que já está. Já apliquei em toda parte. Agora, vamos aguardar por cinco minutos, enquanto a máscara age. Até já. Vou levar os cinco minutos. Até já. Para vermos como é que vai ficar. Já se passaram os cinco minutos. Só isto estica mesmo. O meu rosto está esticado, gente. Não consigo falar, como vocês podem perceber. Está tudo seco. Esticadinho. Eu vou parar por aqui, não vou falar mais. Vou lavar o rosto. Pronto, pessoal. Já removi a máscara. Já estou com a pele livre. E aí, bota a liberdade de lins. Eu estava com a pele esticada. Estou estica. Acho que vocês puderam perceber. Nem para falar eu conseguia direito. Porque estava tudo esticado. Então, acredito que não seja possível ver os resultados assim de forma imediata. Mas, usando de forma frequente. Pode ser que consiga notar os resultados. Aconselhar que não pode fazer essa máscara todos os dias. Pode fazer apenas uma ou duas vezes por semana. Mas, uma vez por semana está bom. Então, este foi o vídeo de hoje. Fica aqui com o vídeo que está a aparecer aqui na tela. Para poder saber mais sobre a pele e sobre outros assuntos ligados à saúde e bem-estar. Até mais.